Fala galera, e hoje um vídeo pra vocês. Eu sou o João Miguel, tenho 8 anos e estou no terceiro ano. Então galera, a gente vai jogar esse jogo chamado Traffic Room. É difícil? Algumas falhas são. Outras não, outras são fáceis. Então vamos conversar. Acabei de bater. Só meio que fez errado. Não dá como entrar. Batei de novo. Não estou bem. E eu devia dar bem. Eu não estou bem. Ah, mas eu não estou com coroa. Ai, o pai não é tranquilo. Eu coloquei aqui no busão. Poxa galera, eu bati no busão. Para de falar bobeira. Para de não falar bobeira. Desculpa galera. Correio. Eu acho que eu estou indo muito rápido. Não, não, não. Estou indo muito rápido. Parar aqui. Mais um carro. Ah, moedona. Moedão, moedão. Poxa, moedão. Ui. Se eu ficar quieto no vídeo, eu vou falar. Falou também, né? Ah, moedão. Eu estou bem cagada. É coisa assim. Ah, infelizmente não foi caixão. Vamos correndo direto pro gol Vamos correndo direto pro gol Eu perdi Então galera, hoje não é só um vídeo de... A gente também vai fazer um vídeo de Rumble Stars, né Davi? Hoje vai ser... O nosso vídeo vai ser... Jogos 1 Vou jogar dois jogos O Rumble Stars E o Traffic War Esse jogo que a gente tá jogando é o Traffic War É até difícil passar essa fase Por quê? Esse telefone que a gente tá jogando Muitas vezes Mãe Muitas vezes Gente, quando galera vier com 5 minutos de vídeo, eu vou para o Lambostar. Então o vídeo, galera, vai ser 10 minutos de vídeo, tá? Caralho, já vai ser muito grande de vídeo, tá? É muito grande esse tamanho. É a última partida aqui do Crash Run. Gente, eu bati de novo. Agora eu vou para o Lambostar. Vem, Davi. Ou água, pê. Vem aqui. Vou voltar para fazer um vídeo. Davi, acabou de... Era 5 minutos, Davi. Do Lambostar. 5 minutos, cabe de quê? Do Lambostar. Davi, senta estimular. Vamos brincar, cadê? Vamos brincar, cadê? O quê? Galera, eu voltei. Vamos para o Lambostar. Não é muito, gente, não é muito abrir. Está do Zé, Davi. Está muito ruim. É, Zé. Vamos ver o Lambostar. Gente, eu não abrimos. É biscoito, é biscoito da minha. Vamos lá. Vamos atrás. Eu não abri o Lambostar. A gente fez o que a gente fez. Não, não. 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 Vamos lá. Agora eu vou abrir. Um amorzinho, uma girostuga, dois adubos real, 15 melões. Foi adubo real e a girostuga eu uso, então foi bom. E agora, para você ter um segredo do meu panda preguiça. Vou mostrar o meu clã dentro daqui, meu clã é Back of the Net, eu não mostrei Back of the Net e achei ele. Eu cliquei em outra coisa, qualquer coisa, mas eu falei em outra coisa. E aí, veio um negócio aqui. Veio aqui o meu. Ah, galera, eu consegui uma última, uma mita no meu dedinho. Eu falei um negocinho, aí veio incrível, mas... E aí, eu falei, tem 47, agora tem 65, então galera, vamos jogar! E aí, eu falei, tem 48,00? Não tenho nada. Eu vou jogar aqui no meu dedinho. Eu vou jogar de volta, me sei lá. Ei, esse aqui, mano. Ei, esse aqui é um estuviado do Tato. Mas eu falei, eu falei uma coisa. O Tato nome já está no quim, tá? Tato nome do Romulo. Que o, o meu, não já está no quim. Eu já estou me ao... Devido, eu não posso levantar o telefone que está no... vai carregando, vou ligar aqui ó, a girostuga que acabou com o goleiro no meu mamute, que ele vai acabar com esse tigre atapante, aí, mamute, tá, ele jogou ali o tanuquim, aqui eu já jogo o meu zumbucaneiro que vai acabar com todo mundo, eu não sei, pra que que essa bomba serve, porque ele é muito ruim ó, não faz quase nada no jogo, só se o jogador tiver parado, meu pão da preguiça, amigo 8, não conseguiu fazer o gol, mas conseguiu o gol, do pão da preguiça, pronto, 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 E até agora eu só peguei a gente que me faz a preguiça de confete. Eu ganhei a partida, vai seguir lá. Então galera, deixa eu te ouvir. Então, deixa eu te ouvir. 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 Deixa eu te ouvir, deixa eu te ouvir. Deixa eu te ouvir. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau!